Mais uma vez aqui na Escola Vazia, sentindo esse clima de alegria dos nossos alunos, dos nossos professores. E é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá para as perguntas. Como o senhor vê a parte da política do nosso país? Olha, a política é uma arte nobre do mundo inteiro. Eu, particularmente, tenho a política como uma arte de servir meu semelhante. A arte do bem do mundo. Infelizmente, no Brasil, a política tomou outro rumo. A política passou a ser exercida e está na mão da maioria das pessoas que não têm dignidade. E é por isso que a gente vê todo esse escândalo. E a credibilidade do político e da política do Brasil está tão baixa. Mas nós não podemos perder a esperança porque tudo gira em torno da política. Nós temos que lutar e vocês, jovens, estudantes, é que a gente tem que depositar uma esperança ainda maior. Porque vocês são o futuro do nosso país. Então, vocês têm que participar mais da política, procurar se inteirar de todas as formas quem são os bons políticos e os bons políticos, para votar mais nos bons políticos e não dar chance nenhuma dos bons políticos chegarem no Congresso Nacional, nas ações generalizativas e nas câmaras municipais para o representar. Eu, particularmente, tenho procurado de todas as formas honrar a política, honrar as cadeiras que sempre, tanto como vereador que fui, quanto velho, com dois mandatos, como agora como deputado, já com o terceiro mandato. Eu tenho procurado de todas as formas. E eu tenho certeza de que se todos políticos, ou pela maioria, pensassem e agissem como eu, a política do Brasil seria totalmente diferente e o nosso país seria um país muito melhor do que o que é. A gente tem agora, faço um alerta para vocês. Não se deixe enganar mais com as promessas, com as conversas dos políticos de conduta do Vitória. Então, quando for votar, escolha bem, procure investigar muito bem no passado de cada candidato, para ter a certeza que está voltando em jeito do bem. Essa é a mensagem que eu posso deixar aqui para vocês. Muito obrigada. Por que o senhor deixou o lado da sua profissão para investir em isso? A realidade foi uma consequência. Eu fui, primeiro, eu entrei na política de associação. Eu fui presidente de uma associação de pecuaristas aqui em Poculé. Me lembrei, fiz um bom trabalho, mostrando a diferença de quando alguém está comandando alguma coisa nesse país, seja a coisa pública ou a coisa coletiva, e faz a coisa com seriedade, antes de tudo ter honestidade, a coisa está certa. E foi assim que deu certo quando eu fui presidente da associação dos criadores Gustavo Romano, a Sérgio, aquela associação que promovia as exposições de animais aqui de Poculé. Infelizmente, depois que nós saímos, a coisa começou a tegrinar lá, até que acabaram as nossas exposições. Depois fui presidente de uma cooperativa de produtores rurais. Também passei por lá, graças a Deus, com um bom trabalho, com um bom resultado, pela seriedade, pela determinação e pela dedicação que eu tenho à causa coletiva e à causa pública. E aí, daí, foi um passo para entrar na política partidária. Comecei a disputar a primeira eleição, em 92, aí, quando fui eleito vereador, o tempo começou a diminuir para a minha profissão. Aí, eu fui deixando a profissão para me dedicar inteiramente à política. E, porque, entendia eu, que não dava para fazer as duas coisas. Se você quisesse continuar fazendo a política e a vida empresarial, as coisas não iriam dar certo. Você iria fazer as duas, como diz o ditado popular, na minha boca. Então, foi melhor para mim deixar a profissão e me dedicar inteiramente à política, porque, só assim, me sobra todo o tempo para essa dedicação que eu tenho exclusiva para a política. Agora, falando um pouco de emendas parlamentares. O que o senhor poderia explicar para a gente o que é emendas parlamentares e qual a sua importância? A emenda parlamentar é um instrumento de trabalho que nós temos, mas que parece que só existe no Brasil. Eu, particularmente, tenho destinado a minhas emendas parlamentares, que é uma verba que vem do executivo, mas que um deputado ou um senador pode destinar para mais diversas coisas que precisa de uma associação, no município e no Estado. Então, as minhas emendas parlamentares, eu tenho destinado uma grande parte delas para a educação. Tenho colocado aqui no Colégio Brasília algumas emendas parlamentares para melhorar a estrutura física do Colégio aqui em Brasília, a pedido da professora Banda, professora Clarina, que são duas queridas amigas que começaram aí no meu gabinete, e quando eu senti a seriedade delas, o grau de compromisso que elas têm com a educação e com o Colégio Brasília, aí eu comecei a ter mais interesse para ajudar. Quero também cumprimentar aqui a professora Isis, que é a vice-diretora, cumprimentar a professora Suzana, que estava almoçando com a gente, a Silae, que é a bibliotecária, e dizer, continuando a respeito das emendas parlamentares, nós destinamos grande parte do que já disse das nossas emendas parlamentares para a educação, o Colégio de Santa Marçalina, pertinho de vocês aqui, é um exemplo disso, nós temos ajudado dentro do possível também a escola Santa Marçalina, e várias outras escolas no Estado inteiro, nós temos dirigido a nossos emendas parlamentares. Fora da educação, nós também mandamos a emenda parlamentar para o Centro de Saúde e para a agricultura, que é outra área que eu também dispenso a atenção muito especial, é a área da agricultura. E emenda parlamentar, infelizmente, nesse país, se tornou um instrumento de corrupção, passou a ter uma barganha muito grande entre o executivo e o legislador, aquele que destina as emendas. Por isso, que talvez seja até um pouco difícil que vocês entenderem, mas pela desonestidade dos nossos políticos, eles passaram a usar a emenda parlamentar em benefício próprio. Eles destinam, na maioria, uma emenda parlamentar, mas querem trocar uma porcentagem dessa emenda parlamentar. Isso é o abomito dessa negociação, desse palco de negócios que fazem com as emendas parlamentares. Mas, graças a Deus, as minhas emendas parlamentares têm todas sido destinadas da melhor forma possível para a educação, para a saúde, para o social e também para a agricultura. Então, as emendas parlamentares, em síntese, em resumo, é mais ou menos isso. Como o senhor se sente, ao ver que estão sendo executadas, as suas emendas parlamentares, muito satisfeitos, muito felizes, porque eu vejo a maneira como essas emendas parlamentares estão seguindo e estão sendo aplicadas aqui no nosso colégio, com toda a honestidade, com o melhor aproveitamento possível com o quarto da direção, e vejo como essas emendas que coloquei para cá, como elas contribuíram para melhorar o aspecto da nossa escola brasileira, que hoje é um aspecto muito bom. Eu quero parabenizar mais uma vez a essa direção aqui na escola brasileira, a professora Clarina, a professora Ana, a professora Ana, a professora Elisa, pela dedicação, pelo amor que elas têm a essa escola, é o amor que elas têm à causa, o amor que elas têm à educação, o amor que elas têm aos alunos, e o amor que elas têm à comunidade. Isso me encanta muito, porque eu sonho muito um dia ver o Brasil sendo tratado, a toda a educação do Brasil sendo tratada da maneira que a professora, que a direção, o corpo docente desse colégio, trata a educação. Então, vocês todos, alunos e professores da escola brasileira, estão de parabéns. E eu me sinto, particularmente, muito feliz, muito satisfeito de ter contribuído com as minhas emendas parlamentares para melhorar o aspecto físico desse colégio. Muito obrigada. Agradecemos toda a sua presença, a sua atenção aqui conosco, e tenho certeza que nós ainda aprendemos com o senhor aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês, aos alunos, às professoras, à direção. Espero que vocês continuem com esse grau de amor, de consciência que vocês têm aqui pelo Colégio de Casilha. a gente vê estampado no rosto de cada um a satisfação, que muitas vezes a gente não vê essa mesma satisfação estampada no rosto de alunos e de outros colégios. Aqui, se a gente começar a ver a disciplina, a limpeza do colégio, tudo isso chama a atenção, tudo isso faz vocês serem diferenciados. E é por isso que eu tenho certeza que tudo isso que estou citando aqui serve para elevar a autoestima dos alunos e dos professores. Tenho certeza que os professores e os alunos sempre com a satisfação, e os funcionários lá de geral, sempre com a satisfação diferente de fazer parte do Colégio de Brasília. Por isso que eu encerro aqui, nesse momento, dizendo que vou levando para mim muita satisfação, como todas as vezes que tenho vindo aqui no colégio, que são muitas vezes que tenho vindo aqui, a convite da professora Clare, da professora Blanca, e, enfim, desde a primeira vez que recebi essas professoras lá, no meu gabinete, que eu me encantei com elas e passei a ter uma esperança muito grande que nem tudo está perdido em termos de educação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A todos vocês, muito obrigado, felicidade a todos. Obrigado.